Meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui em mais um dia, sejam bem-vindos no meu canal. Esse canal é para você, esse canal é para servir a sua vida, é para te abençoar, é para ver a sua vida espiritual, na verdade a sua vida integral alavancar, tá joia, pessoal? Muito bom estarmos juntos aqui, sejam muito bem-vindos, nós vamos começar a partir de hoje o propósito de sete dias, uma campanha de oração forte para que todas as áreas das nossas vidas sejam desbloqueadas. Amém, gente? Seja bem-vindo, fique à vontade, eu preciso que você me ajude a criar o efeito multiplicador, enviando este vídeo para os seus amigos, para aquelas pessoas que estão precisando de receber oração, aquelas pessoas que estão precisando de uma intervenção espiritual nas suas vidas. Quem não está hoje em dia, não é verdade, pessoal? Então eu peço para que você convide essas pessoas, para que elas participem dessa campanha. Então todos os dias, às seis da manhã e às dez e meia da noite, aqui no meu canal. Tá joia, pessoal? Eu não sei se está legal aí o áudio, dê um feedback se a coisa estiver legal, se não estiver boa, né? Mas eu acredito que esteja sim. Mas é isso. Deixa eu já ir orando por você. Enquanto eu vou orando, você vai entrando e você vai chamando as pessoas. Ó Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, viemos te buscar. O Senhor é a pessoa mais importante das nossas vidas. Estamos aqui por sua causa. Nós queremos a tua presença manifesta, ó Deus. Manifesta a tua presença agora na minha vida. Abençoe, Senhor, a vida dessa pessoa que está aqui comigo. Espírito Santo, atraia as pessoas certas para estarem conosco aqui nesses dias. Pessoas que precisam, ó Deus, de um acolhimento espiritual, de um acolhimento da tua igreja. Atraia, ó Deus querido, essas pessoas que o Senhor tanto ama para estarem aqui conosco. Amém, gente? Que alegria ter você. E ó, hoje é o seguinte, pessoal. É um dia especial também. Sabe por quê? Porque hoje é aniversário deste pastor que vos fala. Então, você precisa me parabenizar. Você precisa me dar um presente hoje. Sabe qual vai ser o teu presente? Uma mensagenzinha aqui. Só o fato de você escrever aqui nos comentários. Parabéns, pastor André. E fazer aí uma... Declarar palavras, escrever palavras proféticas a respeito da minha vida. Orando por mim. Usando a tua autoridade de orar pela minha vida. A Bíblia fala que a oração do justo, Tiago 5,16, é poderosa e eficaz. Que honra eu terei de receber a tua oração. Não importa como está a tua vida. Existem pessoas que pensam assim, ah, não estou legal, não estou conseguindo orar nem por mim mesmo. Como é que eu vou orar por outra pessoa? É um engano. Todos nós passamos por lutas, viu queridos? Eu estou aqui passando por lutas e servindo vocês. A vida é assim, gente. Nós só estaremos totalmente sem problema nenhum quando nós estivermos lá no céu. Amém? Então, por favor, ore pela minha vida. Que alegria eu tenho de fazer o aniversário e ter você aqui comigo hoje, nesse dia tão especial. 21 de julho de 80. Foi o dia que Deus escolheu me trazer nessa vida. E tem sido uma jornada incrível, cumprindo com o chamado que ele tem para a minha vida, ok? Parabenizo aqui então, seu pastor. E queridos, vamos lá. Eu quero começar aqui, sendo já rápido o objetivo, orando pela tua vida. Eu quero falar, vamos orar por desbloqueio. Mas nós vamos começar fazendo o seguinte. Nós precisamos, queridos, prestem atenção no que eu vou dizer. É muito importante para vocês. É muito revelador e libertador também. A primeira área da sua vida, que Deus colocou no meu coração, para que eu possa orar por você, que precisa de um desbloqueio. Gente, é terrível quando há um bloqueio nas nossas vidas, certo? Então, vamos lá. Quando há um bloqueio nas finanças, a pessoa se esforça, a pessoa procura de todas as formas, bate em todas as portas e parece que as portas não se abrem. E aí a pessoa, já viu aquela história? Entrega vários currículos, é chamada para as entrevistas e não é aprovada em nenhuma. Aquela coisa esquisita. Aí você vê pessoas menos qualificadas do que você, que conseguem emprego tão facilmente. Você não consegue, né? Talvez haja um bloqueio na tua vida. Talvez você seja uma pessoa que tem o desejo de se casar, mas não consegue fluir também nessa área, na área sentimental. Nunca aparece um cara legal. Quando aparece, enfim, é fria, é furada. E você também, muitas vezes, é bloqueada, não consegue se desenvolver. Enfim, né? Eu estou falando aqui, usando o feminino, mas vale para o masculino também. Às vezes você tem um marido que parece que está bloqueado. Enfim, queridos, eu quero orar por todas as áreas aqui das nossas vidas. Mas hoje eu quero falar, para começar, existe uma área que nós precisamos de desbloqueio. É na nossa identidade. Você tem aí a sua identidade? Então, por exemplo, eu, hoje, a minha identidade fala muito, porque eu estou fazendo aniversário. Sério, queridos? Certo, queridos? Então, eu tenho ali, eu sou André, tem meu nome, a data que eu nasci, quem sou eu, qual nome me puseram, de onde eu vim. Ali no meu documento tem a descrição da minha filiação. Eu sei quem eu sou, certo? Certo, às vezes, trazendo aí para o ponto de vista natural, talvez você não tenha uma boa filiação, talvez você não tenha, infelizmente, tido o privilégio de ter nascido numa boa família. Eu nasci numa boa família, queridos, porém, numa família que sempre viveu debaixo de muita miserabilidade, né? Enfim, existem aqueles que acabam tendo um privilégio maior na vida. Mas, queridos, veja bem, há uma filiação, há uma identidade. Então, você precisa que a sua identidade seja restaurada, sabia? Porque antes da identidade natural, nós temos uma identidade natural. Eu me referi aqui ao meu nome, ao meu documento, eu estou me referindo à minha identidade natural. Mas há, queridos, ao meu respeito, uma identidade espiritual, porque a Bíblia fala que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. É difícil nós entendermos muitas vezes, porque é um Deus eterno. E Ele já escolheu você por presciência. Ele já sabia quem você seria e você já foi escolhido. A Bíblia fala no Salmo 139 que Ele, quando você ainda era substância informe, quando você estava ali no ventre da sua mãe, os olhos dEle já tinham sido colocados sobre você. Ele já tinha um plano para a sua vida, que faz parte da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, independente de como você esteja vivendo hoje, do que você está sentindo hoje, de todo o sofrimento que você tem passado, há um plano perfeito de Deus. Então, eu li ontem, eu vou ler de novo. Primeira carta de João, capítulo 3. Se você puder anotar até seguir, o texto primeiro diz assim, versículo primeiro, Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Gente, olha que forte isso, é muito forte. Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai. Primeiramente, faz parte da tua identidade o amor. Você se sente amada? Você se sente amado? Talvez não, né? Mas você é amada, você é amador. Certo? Começa daí. Ele te amou tanto, que Ele projetou, gerou você para ser filha, filho de Deus. E de fato somos seus filhos. E por essa razão, o mundo não nos conhece. Então, gente, aqui, nós, muitas vezes, somos fruto das experiências negativas, de todo o sofrimento que passamos desde o nosso nascimento. Todas as coisas ruins que aconteceram com a nossa família, coisas ruins que foram perpetradas contra nós, através, sim, muitas vezes, de pessoas que deveriam nos amar, como os nossos pais. Enfim, todas as experiências negativas, elas ficam, queridos, marcadas na nossa alma. Nós temos uma alma. E as nossas emoções, a nossa alma é como uma esponja que absorve as experiências negativas da vida. E, muitas vezes, faz com que você tenha um olhar distorcido para você mesma e para você mesmo. A maneira como você se enxerga talvez esteja errada. Você está me entendendo? Você talvez se enxergue como uma derrotada, como uma pessoa que eu nunca serei feliz nessa vida. Talvez são vozes que ficam aí ecoando na tua mente, no teu coração, trazendo tristeza. Eu não presto, eu não valho para nada. Mas é mentira isso. Eu, às vezes, eu tenho a infelicidade de aconselhar casais que estão se divorciando. E é muito comum, inclusive, recentemente, essa abordagem veio até mim. Então, ali, infelizmente, as pessoas estão em um momento de muito conflito, estão se separando e começam os ataques. Muitas mulheres acabam, e homens, enfim, homens e mulheres, acabam até usando os filhos para tentar prejudicar o ex-companheiro, aquelas coisas. E ali, querido, saem palavras negativas, palavras destrutivas que um pronuncia para o outro. E várias vezes, eu atendi pessoas que estavam mal. Pessoas que falavam assim, olha, ela ou ele, no ato da separação, disse coisas terríveis ao meu respeito. Disse que nunca me amou, disse que eu estraguei a vida dela ou a vida dele, que eu fui a pior coisa que já aconteceu na vida dela ou na vida dele, que eu sou um lixo. na hora da raiva, as pessoas falam besteira, né, gente? Infelizmente, a Bíblia fala que o coração fala, a boca fala, perdão, daquilo que está cheio, o coração. Eu já pude acolher gente, gente sofrida, gente chateada, gente que foi afetada com essas palavras, deixou a pessoa mal. Então, mas veja bem, preste atenção, muitas vezes, inclusive nessas situações, queridos, essas pessoas estão ali debaixo de influência demoníaca. são os próprios demônios que estão ali encostando, porque quando uma pessoa está com muita raiva, uma pessoa que está muito nervosa, ela está fatalmente sob influência espiritual. Então, o demônio vem, aquele espírito de raiva, aquele espírito de ódio, coloca ódio na pessoa e faz ela falar um monte de besteira. Só que você não pode deixar essas coisas entrarem no teu coração. Tem coisa, gente, que realmente tem que entrar por aqui e sair por aqui. Tem coisa que não, né? Às vezes, as pessoas que nos amam fazem apontamentos, tentam nos aconselhar e, às vezes, a gente, infelizmente, não ouve, né? Entra por aqui e sai por aqui. Mas tem coisa, queridos, que nós temos que rejeitar. Palavras assim, palavras que vão falar mentira ao nosso respeito, palavras que vão destruir, tentar destruir a nossa identidade. É como se alguém dissesse pra mim assim, ó, eu me chamo André, a pessoa dissesse, você não se chama mais André, agora é Reginaldo. Não, é mentira, gente, eu não sou o Reginaldo, eu sou o André, e assim tem que ser. Então, preste atenção, quem é você? Quem é você? O que você pensa a teu respeito? Seja realista. Às vezes, você só pensa coisas ruins. Às vezes, você é uma pessoa pessimista. Às vezes, você é uma pessoa que carrega um fardo de culpa muito grande por coisas que você errou no teu passado. Sim, todo erro tem consequência e precisa, queridos, de restituição, de restauração, de nós precisamos sim consertar as coisas. Mas essa não é a sua identidade, minha irmã, meu irmão. Você é filho, você é filha. O que é filho? Filho, gente, tem privilégios. Filho tem direito à herança do pai. Então, nós temos direito, queridos, a todas as promessas que a Bíblia diz que temos são mais de oito mil promessas. Nós temos uma herança em Deus espiritual cujos desdobramentos são naturais. Temos direito, queridos, à cura física, temos direito à prosperidade, sabia? Temos direito. Ah, mas eu não, André, eu não tenho obtido essas vantagens, mas você vai obter. Você só vai conseguir herdar as promessas que Deus tem para a tua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. As promessas de Deus, a palavra de Deus só vai se cumprir no teu exterior quando você tiver uma revelação no teu espírito que vai desaguar no teu coração de quem você realmente é. Deus faz primeiro dentro de você e de dentro de você vai jorrar a fonte que vai abençoar todo o seu exterior, as suas circunstâncias, a sua família. Amém? Então, quem é você? Escreva aí nos comentários. Eu sou filha de Deus. eu sou filho dele. Eu tenho direito à intimidade com Deus. Eu tenho direito de falar com ele, de ser ouvido por ele, de ouvir a voz dele. Amém, gente? Vamos desbloquear, então, as nossas emoções dessa mentira, sabe, que tenta mudar o nosso nome, que tenta dizer que nós estamos desamparados, que nós não valemos nada, que nós não merecemos a graça de Deus. Esse é o primeiro nível de desbloqueio, o desbloqueio da sua identidade. Vamos orar, então? Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra. Nós aqui te buscamos, te invocamos. Senhor, eu quero te pedir uma unção especial para esses sete dias de oração. Ó Deus, tudo o que nós precisamos está na tua presença. Pai querido, tudo o que nós somos vem da tua presença. Nós queremos, ó Deus, que a base principal das nossas vidas, os principais pilares nasçam na sua presença, nasçam, ó Deus, na comunhão contigo, nasçam, ó Pai, na meditação da tua palavra. Então, Espírito Santo, eu não quero que isso aqui seja apenas mais uma transmissão, mais um vídeo, não, ó Deus, que seja Espírito e vida. Então, Senhor, disponibiliza o teu poder, venha a unção, uma nova unção. A unção é o poder de Deus, o poder de Deus para a operação de milagres, para, de fato, destravar as nossas vidas. Venha, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, venha. Espírito Santo, me encha agora com o teu poder. Me encha. Encha a vida dessa pessoa que está aqui comigo com o teu poder. Espírito Santo, visita agora profundamente a vida dessa pessoa e a minha vida. Senhor, faça uma varredura nas nossas vidas. O Senhor não é um Deus preso ao templo. visita o dia que nós nascemos, Senhor. Envie os seus anjos agora, lá naquele momento, quando nós fomos concebidos. Onde, ó Deus, muitas vezes, por conta de ataques demoníacos, ó Deus, devido à ignorância dos nossos pais, devido à situação em que nascemos, onde não havia uma estrutura adequada, houve deturpações, ó Pai, distorções à nossa imagem de quem nós somos, tentativa de mudança do nosso nome, da nossa história. Ó Senhor, manda os teus anjos agora, manda os teus anjos e venha trazer cura, venha trazer correção no nome de Jesus. Nós rejeitamos a mentira agora, a mentira, aquilo que está dentro da gente, aquilo que falaram para nós e nós acreditamos ao longo da vida. Renunciamos, rejeitamos todo o sentimento maldito, mentiroso, em nome de Jesus, toda a culpa, ó Deus, toda a rejeição, o Senhor não nos rejeita, o Senhor nos acolhe e nos ama, nos escolhe para que sejamos teus filhos. Ordena anjos em favor dessa pessoa agora. Ó Senhor, tira da nossa mente, do nosso coração, essa mentira, o gigante da rejeição, em nome de Jesus. Somos seus filhos, o Senhor está próximo de nós, o Senhor está perto, a intimidade do Senhor é para aqueles que te temem, os quais o Senhor revelará a sua aliança. Ó, canta namassuri, andala basuri, canta rimanás, lo comanda nimassuri, ó, lo bo comanda rimanamassu. Somos filhos, somos filhos, somos filhos e quando nós somos filhos, aconteça o que acontecer conosco, estamos no lugar de segurança. Amém? Eu abençoo a vida dessa pessoa que está aqui, eu já declaro a unção para um desbloqueio, declaro a tua vida desbloqueada no nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre você hoje, o Senhor te guarde e te proteja, que o Senhor possa guardar a tua vida, livrar você de todo o mal, ordene anjos a Deus para a proteção dessa pessoa, para que a vida dessa pessoa e tudo aquilo que ela ama, as pessoas que ela ama, Senhor, sejam alcançadas e abençoadas. Abençoamos nossas esposas, nossos maridos, os nossos filhos e toda a família extensa, no nome de Jesus. Abençoamos, ó Deus, as nossas igrejas, os nossos pastores, os nossos discípulos, em nome de Jesus. Ó Deus, querido, declaro o desbloqueamento na vida financeira do seu povo, desbloqueio financeiro, faça com que venha dinheiro sobre o teu povo, ó Deus, para que esse povo possa te honrar ainda mais, em nome de Jesus. Faça com que esse homem e essa mulher tenham dinheiro para emprestar para muitas pessoas e eles não vão tomar emprestado. Eles vão emprestar, eles vão abençoar, eles financiarão a tua obra no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, querido, abençoe, então, o início dessa campanha. Abençoe, ó Deus, que seja um tempo poderoso na tua presença. Nós queremos ver os feitos do Senhor, os milagres e nós cremos em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a tua vida, presta atenção, viva pela fé e a Bíblia, a fé é você, é a certeza das coisas que você espera, ainda que você não veja. Independente de como você está, você é filha, você é filho, você está seguro, você está tranquilo, o final vai ser feliz para você. Amém? Senhor, os comentários que estão sendo colocados aqui neste vídeo, coloco diante do Senhor e declaro que o Senhor vai alcançar cada pessoa, declaro desbloqueamento também no nome de Jesus. Amém, meus amigos, meus queridos? Uma honra estarmos juntos. Me ajudem a convidar as pessoas, mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, escreva nos comentários o pedido de oração, deixa a curtida no vídeo, ok? Deixa a curtida. Se você quiser abençoar o canal mesmo, ofertando, tem o Valeu Demais aí, clica no Valeu Demais ou então na descrição tem o Como Fazer Uma Oferta de Gratidão, você pode fazer por Pix e eu declaro um tempo novo na tua vida, desbloqueamento de todas as áreas no nome de Jesus. Amém, pessoal? Vou desligar então aqui até mais tarde, hein? Até mais.